E aí, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O cara também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. Refrigais. Peças originais e reposições para lavadoras, refrigeradores, freezers, balcões, frigoríficos, câmaras frias, condicionadores de ar, micro-ondas, material para instalação de splits. Tudo isso e muito mais, sempre com os melhores preços e condições de pagamento. Você encontra na Refrigais, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí. Na Remaf, você dispõe de produtos para todos os segmentos de máquinas e ferramentas. Uma loja completa, moderna e pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Remaf. Máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. Revista Esporte Mais. Lanter Car, Lanternagem e Pintura. Serviços de Pintura, Funilaria, Restauração. Lanter Car, Lanternagem e Pintura. Rua Climério Bento Gonçalves, 899, bairro São Pedro, Teresina, Piauí. Fone 86998507100. Jota Monte CD, para construir ou reformar. De segunda a sexta, onze e meia da manhã. Sidney Santos, deixa você bem informado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Sidney Santos e vou levar até você o melhor do esporte do futebol piauiense em geral. Esporte Andares, de segunda a sexta, onze e meia da manhã. Na TV Santos Piauí. De segunda a sexta, sete da noite. Você comanda o Mesa Redonda. E eles apresentam. Sidney Santos e o Dineide Pires. E Jota Araújo apresentam o Mesa Redonda. Mas o comando do programa é todo seu. Mesa Redonda, com Sidney Santos. 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 Refrigais, peças originais e reposições para lavadoras, refrigeradores, freezers, balcões, frigoríficos, câmaras frias, condicionadores de ar, micro-ondas, material para instalação de splits. Tudo isso e muito mais. Sempre com os melhores preços e condições de pagamento. Você encontra na Refrigais, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí. Remaf, você dispõe de produtos para todas as ferramentas. Uma loja completa, moderna e pronta para o torre. Muito mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp, 99497-2019. Lantercar, lanternagem e pintura. Rua Climério Bento Gonçalves, 899. Bairro São Pedro, Peresina Piauí. Fone 86998507100. Signei Santos, deixa você bem informado. Seja bem-vindo ao nosso... Mesa Redonda, e eles apresentam... Sidney Santos, e o Dineide Pires, e J. Araújo, apresentam Mesa Redonda. Mas o comando do programa é todo seu. Mesa Redonda, com Sidney Santos. Mesa Redonda, com Sidney Santos. Mesa Redonda. Mesa Redonda. Mesa Redonda. IrmãES Redonda. Legenda Adriana Zanotto 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 Escanteio Escanteio Legenda Adriana Zanotto 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 Tem bola parada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Leandro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Altorizou Legenda Adriana Zanotto 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 Altos Legenda Adriana Zanotto Altos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto